Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E manos hoje, Alanios surfando no hype aqui, velho. É isso aí, meus amigos, estou aqui com meu querido Alanios surfando no hype, porque nós tivemos aí, rapaz, mais um videozinho mostrando todos os filmes que a Warner pretende lançar neste ano, inclusive no HBO Max aí, em paralelo com os cinemas, e tivemos mais imagens do filme do Mortal Kombat, que nós iremos mostrar para vocês aqui, analisar juntos, porque tem alguns detalhes bem interessantes que a gente vai comentar com vocês, e algumas coisas bem empolgantes também, rapaz. Mas antes de continuar, se você curte o nosso trabalho aqui no Meia Lua, você já sabe como é que é o esquema, mano. Deixa o likezinho aí, um segundinho que você tira e poder apertar esse likezinho, isso ajuda a gente demais, se não tem noção, se inscreve no canal para a gente poder chegar nos 50 mil inscritos, e ativa o sininho com todas as notificações, senão vocês não recebem os nossos vídeos quando eles lançam. Então, Alanis, vamos lá, cara, sem mais delongas, estou querendo falar desse negócio logo, deixa eu ir aqui para a nossa telinha, trocar a nossa telinha aqui, porque nós temos essa primeira parte do trailer, e para mim é a mais empolgante, na verdade eu não sei, porque eu fico em dúvida com a última que a gente vai mostrar. Aqui, galera, nós estamos com o trailer aberto, né, same day, premieres, trailer, não sei o que e tal, e a gente tem a primeira cena mostrando o nosso querido Hanzo Hasashi, enfrentando o que parece ser, na verdade, assim, a gente acredita que é, os Lin Kueis na vila do Shirai Ryus, mano. Um detalhe interessante já de notar aqui, a gente estava comentando antes do vídeo, né, conversando sobre, as espadas dos caras, ó, já estão todas sujas de sangue, um sangue já praticamente seco, na real. Então, o massacre na vila do Shirai Ryus já foi feito, sobrou apenas o nosso querido Hanzo Hasashi, e olha só, Alanis, essas máscaras, mano, dos Lin Kueis aqui que estão sendo mostrados, eu curti, mano, o estilo. É, eu achei muito legal essas máscaras aí, é, justifica, inclusive, os gears do Sub-Zero no Mortal Kombat 11, né. Outra coisa que eu achei bem interessante é que a gente sabe que os Lin Kueis, eles são da China, e uma coisa bem legal foi a questão do character design, né, porque as armas que os outros dois guerreiros estão usando, elas são armas que, aparentemente, são tipicamente chinesas, né, me parece muito. Enquanto isso, o Hanzo Hasashi está com uma espada tipicamente japonesa, uma espada curta, né, aquelas que você usa na cintura, acompanhando o katana, a espada longa. E tem um detalhe bem interessante ali na movimentação do braço dele, né, cara. A gente vê ele defendendo com o braço só o golpe dos dois ali, e a movimentação do braço dele me pareceu um tanto quanto interessante, porque se você presta atenção, na hora que ele está de costa, né, de frente para a câmera, de costa para os caras, parece que ele está com a mão para trás. E a gente criou duas ideias, né. Uma que ou ele está fazendo isso porque ele é muito foda, que eu acredito que é isso mesmo, e a outra que ele está fazendo isso porque ele deve estar com algum ferimento no braço, o que eu acho um pouco mais difícil. Ele ser machucado por esse soldadinho rasa é meio complicado de imaginar, né. Até mesmo nesse frame aqui que eu pausei, Alain, repara só para você ver, parece que ele de fato está com a mão para trás, pela forma como o braço dele está curvado aqui, está vendo? Está até pegando um pedaço da roupa ali, puxando para o lado, né. Então, me parece muito que ele está fazendo um movimento ali e tal, mas ele não está usando as duas mãos para mostrar que os caras são uns bostos perto dele. É tipo assim, ah, vocês não merecem o uso das minhas duas mãos não, entendeu? Só o Sub-Zero mesmo quando ele chegar. Nesse pause que você deu aí, dá para ver melhor. A espada reta aqui, onde ele está usando, e o Dao, que está mais acima ali, mais sujo de sangue, dá para ver melhor. A gente pode ver que é no vilarejo do Shirai Ryu, a gente pode ver essa portona de madeira aqui, que provavelmente é entrada, a árvore com as flores aqui, entendeu? A gente lembra no Mortal Kombat 11 que o cenário do Hanzo Hassan chama Jardins Ardentes. Então, olha para você ver, flores aqui nas árvores e tudo mais, tem uma casa aqui de fundo. Então, claramente, é o vilarejo do Shirai Ryu, que provavelmente deve ser no início do filme. E aí, Alanis, a próxima imagem que nós temos aqui é os nossos guerreiros, que já foram mostrados no outro teaser lá, que o HBO postou, né? E a gente pode ver aqui Cole Young, nossa querida Sonya Blade, Liu Kang olhando para o Kano, e de fato, isso aqui é o Kano, mano, porque olha a faquinha na cintura dele aqui, ó. Característica, entendeu? E a gente estava até fazendo uma brincadeira, o Liu Kang está olhando para o Kano aqui, né? Tipo assim, seu criminoso pilantra. Você faz alguma coisa assim, eu não vou queimar sua cara aqui agora, entendeu? Nesse deserto. Vou derreter aquele gelo ali, esfregando sua cara nele. Exatamente, cara. Liu Kang dando aquela olhada ali imponente, mano, por Kano. Então aqui, muito da hora, essa imagem a gente já tinha visto na real. Reparem bem nessas montanhas congeladas e tudo mais aqui, porque na próxima foto que a gente vai comentar, da Sonya, que vai aparecer aqui, tem um detalhe interessante que nós pesquisamos no Google, fizemos questão, mano. A gente vai falar daqui a pouco. Vamos lá, seguindo aqui adiante, agora nós temos aqui a nossa querida Sonya Blade, finalmente a gente tem um vislumbre da Jessica McNamee aparecendo, porque naquela foto que eles postaram no filme, é ela lá dominando o Kano e tal, com a cabeleira na cara, então a gente não viu muito a atriz. Mas aqui agora a gente consegue ver, mano, que ela realmente combina bem com a Sonya e é muito bonita também, né, cara? É, exatamente. Caio, avança só uns frames rapidinho, porque tem uma controvérsia que foi meio apontada, principalmente pela galera aí no Telegram, é isso aí mesmo, apontando que a Sonya poderia estar com a marca do dragão no ombro, mas a gente pode ver nesse frame que não tem nada, tá? Então é só a sombra mesmo ali, ela tem um braço muito bem trabalhado, é só a sombra mesmo da musculatura, não tem tatuagem nenhuma no braço. Isso aqui é a clavícula dela, né, que tá aparecendo ossada. Reparem que do lado direito dela aqui, porque isso aqui é o esquerdo, né? É a mesma coisa, mano, é o mesmo volume aqui por causa do osso, entendeu? Então realmente não é uma marca de dragão, isso aqui é simplesmente uma sombra que tá aparecendo e tal. A próxima imagem é essa daqui, que eu e o Alanios vimos, a gente achou até um tanto estranho, assim, tipo, pô, o invite do Mortal Kombat, assim, parece gravado numa parede, alguma coisa do gênero, porque isso aqui é uma foto de uma parede, que a Sonya tirou e colocou aqui nesse lugar, entendeu? Inclusive ela fala, porque tá sem som aqui, né, ela fala, this is an invite for Mortal Kombat, isso é um convite para o Mortal Kombat, ela comenta. E aqui a gente tem uma foto do que parece ser o lugar onde eles acharam isso daqui, seja no porão de alguma casa, onde for. Mas é interessante isso daqui, porque até o Mortal Kombat, algumas letras estão ao contrário, mano. Lembra um pouco uma parada de maldição, realmente, um treco de sobre-humano. Ficou da hora, mano, isso daqui, eu achei. Eu achei interessante para tirar, na verdade, para descolar a questão de que eles só mudaram a letra para ficar estiloso. Então você olha e fala, caramba, ele tá com as letras invertidas, né? Então tem um outro significado por trás ali. Isso eu achei bem interessante. A gente vê algumas inscrições na parte vermelha que apontam línguas estrangeiras e tal, alguns alfabetos ali, algumas letras que parecem gregas, outras que parecem algumas runas e tudo mais. Mas, de forma geral, foi um conjunto de símbolos que foi usado ali para dar essa sensação, né? De que é algo escrito numa língua que a gente não conhece, né? E o Mortal Kombat aí, ele tá descolando da ideia de que o K é só para ficar diferente, sabe? Para ficar com o estilo. Exatamente, cara. Daí tem um outro detalhe nessa imagem que a gente fez questão de pesquisar, mano. Eu vi essa foto aqui. Obviamente, a Sônia, ela pinou isso no mapa na região que provavelmente ela encontrou isso daqui e que pode ser que aconteça o Mortal Kombat também. Daí, reparem, eu não sei se vocês notaram isso, tem algumas regiões aqui, ó, nesse mapinha. Xiaguan, Baoxan, Uming e tudo mais, entendeu? Falei, cara, deixa eu pegar essas regiões aqui e postar no Google. Deixa eu verificar de onde que essas regiões aqui podem ser, entendeu? E olha só que interessante. Na pesquisa que eu fiz aqui, diz que é na província de Yunnan, na China. E olha só, eu vou mudar aqui a perspectiva de tela novamente. Na verdade, a aba do Google Chrome. E nós temos aqui, ó, Yunnan, que é a província chinesa. E vejam só um detalhe interessante aqui, ó. É uma província no sudoeste da China com uma paisagem variada que abrange montanhas cobertas de neve. E se a gente voltar aqui no trailer, o que nós vemos aqui? Montanhas cobertas de neve. A gente fez uma pesquisa pesada pra vocês, viu? Aí, Alanis, ainda tem mais um detalhe. A gente pesquisando essa província de Yunnan na China e tal, a gente achou uma localidade lá, uma foto de um local que tem nessa província. Daí, a gente vem nessa foto aqui, ó. Olha só o local aqui e vejam pra mim. Fala pra mim se não parece o mesmo local que eles colocaram lá no trailer, mano. Vejam só, reparem bem. Esses negócios aqui na porta aqui também, ó. Acho que é luminária isso daqui, né? É. Agora, a gente voltando lá no trailer, ó. Voltando lá pra imagem da Sônia. Olhem só aqui na fotinha se não parece. Obviamente, não é a mesma, mas parece bastante. É interessante saber quais são as relações que eles estão fazendo, né? Dá pra suspeitar que provavelmente a entrada, o local de realização do torneio, vamos falar assim, né? É algum lugar na China e provavelmente algo relacionado a essa província, né? Ali foi uma cidade antiga, né? Que a gente achou. E que tem, sim, traços bem similares com o dessa foto que tá aí do lado, né? Acho que a gente achou onde é que vai ser o Mortal Kombat. Vamos lá? A gente pode ter descoberto onde é que vai rolar o Mortal Kombat no filme, galera. Olha só que bacana, hein? Mas, Alannius, nós temos ainda mais uma imagem pra poder mostrar que, olha, eu vou falar com você. Essa aí é top. Nós tivemos aqui o logo do Mortal Kombat sendo mostrado e, em seguida, vejam só, nosso querido ZabZero levantando as mãos aí, rapaz, e o Gelinho subindo junto com ele. Alannius do céu, o que que é isso? Meu amigo, ele vai largar uma execução aurora nessa parada, você vai ver só. Eu achei essa cena muito da hora, me lembrou muito o primeiro filme, na hora que o ZabZero tá fazendo aquele bagulho assim, começa a ser aquele bagulho de gelo em volta, né? Só que dessa vez tá muito melhor, né? Porque ele tá praticamente congelando todo o ambiente ali. Sim, cara. Isso me lembrou até o Mortal Kombat X, cara, as HQs, quando ele congela aquela cidade lá, entendeu? Toda. Sim, verdade. Com o poder dele. Com relação à armadura dele, a gente tava até comentando antes da gravação, essa ombreira aqui, principalmente, lembra demais o que ele usa no Mortal Kombat 11, cara. Essa ombreira aqui, ela curvada pra cima, e essa proteção aqui descendo do ombro pro antebraço aqui, entendeu? Pro antebraço não, né? Pra onde tá os bíceps e tudo mais. Mano, muito da hora, cara. Muito da hora. Parece que eles tão pegando referências dos jogos atuais que eles disseram que ia ter, mas o restante da armadura também tá bastante interessante, né, Lando? Esse plate que você comentou aqui, ó. Eu achei muito interessante. Ele é um plate ali meio texturizado, que me parece, né? Então, uma armadura de combate. Me parece muito com algumas imagens que eu vi de armadura chinesa e tal. É justo, né? O que deveria ser mesmo. A gente vê as proteções ali no braço também. E uma coisa que eu notei agora, Caio, a máscara dele, né, não é um pano. É alguma coisa que tá colocado na cabeça dele mesmo ali, né? A gente vê que tá bem texturizado. Parece até um bagulho de borracha nessa foto. Mas a gente percebe que é uma proteção sólida. Lógico que condizendo, né? Quando a gente viu na primeira cena, onde ele tá fazendo a espada de gelo ali. Eu achei muito legal esse design no Sub-Zero. Eu quero ver, de um modo geral, isso daí em combate. É uma armadura pesada, mas a gente vê as articulações ali liberadas, né? Com pano e tal. Então, ele vai ter bastante mobilidade. Ele não vai ser um robozinho na hora de lutar. Isso daí é legal. Exatamente, cara. Você falou esse negócio da máscara. Eu tinha notado também, quando a gente tava aqui conversando no vídeo mesmo, parece aquelas máscaras que... Essa parte do pescoço, realmente faz parte da roupa, parece. E aqui, essa parte de cima, parece que é encaixável. Ele tira, assim, a hora que ele quiser. Pelo menos é a impressão que passa. A gente não tá dizendo que é isso. Tá muito louco esse design. E, mano, ele fazendo assim com a mão e o gelo subindo em volta. Nossa, cara. Ficou muito da hora mesmo. Eu quero ver essa cena acontecendo no filme, velho. Imagina isso aqui, bicho. Não sei o que pensar ainda a respeito da história, mas a questão da ação, eu duvido que esse filme vai deixar a desejar, cara. De alguma coisa, a gente vai gostar desse filme. E eu tenho certeza que é o combate. Então, galera, com isso dito aqui, analisando todas essas imagens profundamente pra vocês, a gente vai ficando por aqui. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam de todas essas imagens aqui, desses detalhes que a gente trouxe pra vocês. A gente deu uma analisada mais aprofundada antes de gravar o vídeo aqui, pra poder trazer justamente esses detalhes do estilo Meia Lua que vocês conhecem aí. Comenta aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês estão hypados pro filme. A gente vai adorar ver a opinião de cada um aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo e inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você deu uma olhada pro pinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma